Meus amigos aposentados e pensionistas, olha só a novidade que eu tô chegando pra trazer pra você hoje. O pagamento do 13º salário terá sim confirmada a terceira parcela. Nós teremos uma terceira parcela para aposentados e pensionistas do pagamento do abono extra, do pagamento do abono natalino. Essa nova parcela do 13º salário, ela vai ser liberada pelo governo federal em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social daqui a alguns meses. E eu vou explicar pra você tudo sobre essa nova parcela. É óbvio que muitos beneficiários, a grande maioria, nem estava sabendo dessa informação. Por isso que eu tô chegando aqui em mais uma live muito importante pra atualizar você e falar sobre esse pagamento e essa mudança muito bacana, essa mudança importantíssima que chegou para os aposentados. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga, que me acompanha todos os dias. E muito prazer, se você não me conhece ainda, chegou no meu canal agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago e a minha função é deixar você que é beneficiário do INSS sempre muito bem informado, tá? As notícias aqui que eu trago são sempre com confirmação do governo. Então aqui você não vai ser enganado e você vai sair daqui sempre muito bem informado. Que é justamente o motivo de eu estar trazendo essa informação pra você aposentado hoje. Pra que você fique bem informado sobre a terceira parcela do 13º salário. É óbvio que esse não é um assunto comum, né? Quando a gente fala de 13º salário, a gente sempre pensa na primeira parcela e na segunda parcela que o benefício libera. Porém, nós teremos uma mudança muito bacana, muito importante, que você precisa saber e precisa estar atento, tá? Pessoal, vamos compartilhando aqui o nosso vídeo. Se você ainda não compartilhou pra ajudar, não perca tempo. Você sabe que eu sempre digo aqui, o nosso propósito é sempre ajudar o próximo. Então eu ajudo você aposentado, levando as informações até a sua casa e você ajuda as pessoas que você ama. Então, o que é que você precisa fazer agora? Desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar e já envie esse vídeo pra 5 pessoas que você ama aí no seu WhatsApp e que também faça parte do INSS pra ajudar as pessoas que você ama a se manterem bem informadas. Bom, vamos lá. Em 2024, a forma como os aposentados e pensionistas receberam o 13º salário passou por mudanças significativas. Em março, o presidente Lula assinou o decreto 11.947, o decreto que antecipou o pagamento do benefício para o primeiro semestre do ano com o intuito de impulsionar a economia ainda se recuperando dos impactos econômicos que nós tivemos por conta da pandemia. E por que o 13º vem sendo antecipado todos os anos? Justamente por conta do impacto financeiro que traz, né? Isso é muito positivo a antecipação para esses beneficiários que ainda estão sofrendo financeiramente com uma crise econômica por conta da pandemia que nós tivemos em 2020. Então, ainda em 2024, é super importante a antecipação do 13º pra colocar dinheiro na mão do aposentado, na mão do pensionista, tá? Os beneficiários que foram legíveis, ou seja, que têm direito, que receberam o 13º foram os aposentados, pensionistas, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e também o auxílio-acidente. Eu quero saber, você que está me acompanhando nesse momento, você já recebeu a primeira e a segunda parcela do 13º? O pagamento já finalizou aí pra você? Deu tudo certo? Comenta assim, Thiago, eu já recebi as duas parcelas. Thiago, eu já recebi as duas parcelas. Vai deixando o seu comentário aqui, que depois eu vou ler o comentário, tá? Vou mandar um abraço pro pessoal que está participando. Então, já deixa aí o seu comentário e comenta se você já recebeu as duas parcelas. Bom, o pagamento do 13º para os beneficiários em 2024 ocorreu em duas parcelas e nós teremos agora uma próxima parcela que vai ser liberada, que eu já já vou explicar todos os detalhes, tá? A primeira parcela, então, foi depositada em abril e a segunda está programada. Então, na verdade, já começou, né? Começou no dia 25 de maio até o dia 7 de junho, tá? Então, e ficou separado. Quem recebe o salário mínimo recebeu antes, quem recebe acima do mínimo recebeu depois. Enfim, né? E lembrando também que na segunda parcela, alguns beneficiários tiveram desconto do imposto de renda. Tem aquela dedução, né? Do imposto para o pessoal que se encaixa nessa obrigação fiscal aqui do Brasil. Então, a primeira parcela para beneficiários de um salário mínimo equivale a um valor de 706 reais e para quem recebe o teto, 3.893 reais. Enquanto a primeira parcela, 13º, foi uma generalidade, a segunda parcela possui particularidades, como a mencionada, dedução do imposto e as datas diferenciadas de pagamento que dependem do valor mensal do benefício do segurado, tá? Vamos lá que agora eu tenho uma notícia muito importante para você aposentado, para você pensionista, e essa notícia é a que chega agora, tá? Com confirmação, obviamente, do governo federal. Vem aqui para a minha tela. Existe alguma exceção nas regras de pagamento do 13º salário? Olha só, sim! Aqueles beneficiários que começaram a receber benefícios do NSS após a antecipação anunciada só terão direito a um 13º proporcional pago somente no final do ano. Essa medida busca equilibrar o sistema previdenciário e garantir que todos os elegíveis se beneficiem de forma justa e proporcional. Ou seja, a própria matéria aqui já dá a entender que nós teremos, sim, uma terceira parcela do 13º que vai ser liberada no final do ano de 2024, tá? Mas é óbvio que isso gera algumas dúvidas, algumas questões que eu preciso responder aqui para você aposentado. Isso não quer dizer que você, que já recebeu as duas parcelas, vai ter direito de receber essa terceira agora, tá? Como eu mencionei aqui para você, essa terceira parcela do 13º salário vai ser liberada para aposentados e para pensionistas que começaram a receber benefícios do NSS após a antecipação anunciada. Tiago, como assim? Explica um pouco melhor, né? Com palavras mais fáceis aí para que eu entenda. Então, deixa eu explicar para você, meu amigo aposentado. Nós tivemos a primeira parcela, finalizou no dia 7 de maio o pagamento da primeira parcela, dia 7 de junho finaliza também o pagamento da segunda parcela. Digamos que o beneficiário, ele teve aprovação do NSS no dia 10 de junho, ou seja, ele começou a sua aposentadoria depois do pagamento do 13º salário. Esse beneficiário, ele não vai ficar sem o 13º salário. Ele vai receber essa terceira parcela que vai ser liberada no final do ano, mas vai receber um 13º proporcional. Como assim? Ele vai receber equivalente aos meses em que ele é beneficiário. Então, por exemplo, o aposentado que ele já é beneficiário há mais de um ano, ele vai receber o 13º salário completo, o 13º salário cheio, porque recebe correspondente a 12 meses. Agora, o beneficiário que recebe benefício há 6, 7 meses, obviamente ele não vai receber o 13º no valor integral, porque ele não recebe há 12 meses, e sim há 6, 7 meses. Então, ele vai receber equivalente ao tempo que ele é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Essa informação, ela estava sendo vinculada agora ao aposentado, é óbvio que ela não deixa de ser importante, até porque demanda uma explicação bem clara. Você que já recebeu a primeira e a segunda parcela, não tem direito a essa terceira parcela, tá? Quem vai receber esta terceira parcela são os beneficiários que não receberam o 13º antecipado, justamente porque começaram a receber sua aposentadoria, sua pensão, seus auxílios depois do pagamento do 13º antecipado. É claro que muitos beneficiários ficaram com dúvidas em relação a esse pagamento da terceira parcela, e eu espero ter esclarecido ao máximo você aposentado. Agora, olha só, nós temos muita gente participando aqui, muita gente comentando que já recebeu as duas parcelas. Marta Elizabeth, um abraço para você. Ana Cleide Barbosa, Dilma Márcia de Souza, também está participando aqui do nosso vídeo. Benedito Amaral Chiardiasi, meu Deus, que sobrenome difícil. Um abraço para você, meu amigo. Melio da Saltamode, o sobrenome do pessoal aí está complicado de falar. Vera Lúcia, um abraço para você, Vera Lúcia. Mariane Cunha, também está participando aqui do nosso boletim. Rosenil de Pinheiro Freitas, um abraço. Todo mundo comentando. Se você não comentou ainda, deixe agora mesmo o seu comentário. Quero saber qual que é a cidade que você me acompanha e de qual estado, tá? Qual que é o seu nome aí também. Comenta em seu nome a cidade de onde você me acompanha. Para quem comentar, eu vou deixar uma surpresa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha só, você ficou sabendo do novo aumento, reajuste de 12% na sua aposentadoria? Se você não ficou sabendo sobre esse assunto, clica nesse vídeo aqui, que eu explico tudo sobre o novo aumento do INSS de 12%. Um abraço, um beijo e tchau, tchau.